Novidade no caso Mossoró, dos ex-foragidos da penitenciária federal, isso mesmo, eles seguem presos no presídio federal em Mossoró novamente, após a fuga, voltaram para o presídio federal, pois foi uma exigência do presidente da república. Mas, essa história não chegou ao fim, eles não seguem respondendo pelos crimes antigos, e sim pelos novos. Inclusive, um dos crimes que ele, dentro da prisão, vai ter que responder. Fugitivos de Mossoró respondem por ameaça, e você vai entender tudo agora. Mas, depois de toda essa repercussão, ainda assim, eles podem ser transferidos ou ser libertados, e eu vou explicar também nesse vídeo para vocês. De acordo com os agentes, os detentos fizeram ameaças, xingamentos, se eu te pegar lá fora, eu taco o fuzil na sua cara. A direção da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, deu início ao processo administrativo contra Rogério da Silva Medonça e Davidson Cabral Nascimento, membros do Comando Vermelho. Eles foram recapturados por uma força-tarefa, após fugirem do Complexo de Segurança Máxima, em 14 de fevereiro. Ambos são investigados por infrações disciplinares graves dentro da prisão. O processo inclui ameaças físicas, verbais, xingamentos e desobediência às ordens dos agentes penitenciários. Na cela de Rogério, ao ser repreendido, ele disse, palavras e frases em tom ameaçador, chegando a ameaça até diretamente. De acordo com os agentes, o detento fez várias ameaças como, cadê vocês no mato? Eu ia encher sua cara de tiro. Fecha aspas. Se eu te pegar lá fora, eu taco o fuzil na tua cara. Fecha aspas. De acordo com o ACNN Brasil, que ouviu os policiais penais, foi relatado que os dois detentos, abre aspas, têm dado muito trabalho, fecha aspas, negando seguir ordens na unidade. Segundo a defesa, essas atitudes que eles estão tomando é devido aos cinco meses que ficaram presos em um regime que nenhum ser humano deve ficar, pois fere aí os direitos humanos, ao qual a própria advogada já entrou com ação contra o Estado, contra o governo, para que possa ser revertido e assim ter uma análise psiquiátrica e assim ter uma diminuição no processo que eles estão sofrendo ou até mesmo a transferência do presídio para um presídio especial, pois eles estão além da medida disciplinar, estão em uma cela individual onde não tem contato com quase ninguém e o banho de sol é feito na própria cela. E isso faz com que a mente psicológica dos presos fique um pouco conturbado e assim não está obedecendo muito dentro do presídio, estão muito nervosos e com celeridade os advogados estão solicitando essa consulta psiquiátrica que ainda não teve, mas também entraram aí com uma medida para que possa ter uma redução ou ter a transferência. Mas também lembrando que os próprios advogados entraram com a ação já protocolado ao Ministério da Justiça pelas agressões sofridas na hora da prisão, pisão e chute nas costas, um deles relatou e fizeram um exame de corpo de delito que constatou mesmo alguns hematomas, mas segmento a gente vai trazer para você com exclusividade sobre esse caso aqui e agora. Um forte abraço e até mais.